Os desafios para o aprimoramento do sistema de transporte coletivo de Porto Alegre são um tema recorrente de intenso debate na cidade. A tarifa de ônibus na capital, hoje a mais cara do Brasil, é um dos principais pontos nas discussões quando o assunto é mobilidade urbana. Atualmente, é preciso pagar R$ 4,70 para ter acesso ao veículo, salvo claras exceções previstas em lei. Mas a partir do próximo ano, esse cenário pode mudar. Isso porque o prefeito Nelson Marquesan Jr. apresentou em uma live novos projetos com o objetivo de reduzir o preço das passagens de ônibus na capital. A Prefeitura mira para 2021 passe livre para todos os trabalhadores formais, passagem estudantil a R$ 1,00 e passagens para o cidadão em geral de no máximo R$ 2,00. Ao todo, são cinco medidas que serão enviadas à Câmara de Vereadores. Aquela de maior impacto no preço final é a criação de uma tarifa de congestionamento exclusiva para a circulação de veículos particulares no centro histórico da cidade. No Adireto ao Ponto desta terça-feira, dia 18 de agosto, vamos discutir essas novas ideias para o transporte coletivo de Porto Alegre. Eu sou Eric Raup, bem-vindos! Esse mais recente pacote deve se somar a outros protocolados em janeiro e ainda não apreciados pelos vereadores. Vale lembrar que lá em fevereiro, a Câmara Municipal rejeitou o projeto de lei da Prefeitura que retirava a obrigatoriedade da presença de cobradores de ônibus em dias e em horários específicos. Foram 23 votos contra e 9 a favor, então os parlamentares decidiram pela manutenção dos profissionais. E essa medida era discutida desde 2019, mas foi retomada na primeira sessão ordinária de 2020. Agora, o Poder Executivo acredita que é pouco provável que os textos sejam aprovados e apreciados a tempo de ter impacto no preço da passagem ainda em 2021. Isso porque eles chegam à Câmara em um período complicado. Além da pandemia, os vereadores aprovaram recentemente a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan. Para entender mais desse pacote, nós conversamos com o secretário extraordinário de mobilidade urbana de Porto Alegre, Rodrigo Tortoriello. Nós trazemos de volta a discussão do pacote que está em debate e apresentado à Câmara de Vereadores desde janeiro e apresentamos algumas outras propostas e também tem o mesmo intuito, que é de valorizar o transporte público, reduzir o valor da tarifa e, mais importante, que eu acho que causa esse debate, essa polêmica e, talvez, por parte de alguns da estranheza, é de que nós passamos uma mudança de lógica. E qual é a mudança de lógica que estamos propondo? Durante todos os anos passados, as últimas décadas, nós utilizamos os recursos que o Estado tem para priorizar o transporte individual. Então, por exemplo, nas ampliações que nós tivemos de infraestrutura, como aqui o túnel da Conceição, pertinho da prefeitura. Esse túnel foi ampliado por causa de uma necessidade de ampliar a infraestrutura para atender a quantidade de alfoméveis e veículos particulares que circulavam naquele entorno. E aí usou-se o recurso do cidadão que anda de ônibus e de todos os que não têm veículos para poder ampliar essa infraestrutura. E isso não faz ver estranheza nenhuma, porque o nosso modelo sempre foi mais carrocentrista. E o que é isso? Isso é dedicado ao automóvel. E quando a gente propõe que agora a gente utilize recursos do automóvel para financiar o transporte público, exatamente mudando a lógica que foi a lógica adotada pelo Brasil inteiro, isso não é um problema de Porto Alegre, no Brasil inteiro foi adotada essa lógica, a gente muda essa proposta e causa essa estranheza, porque realmente tudo que é disruptivo, tudo que muda a natureza em que vem sendo aplicado os recursos públicos, ela faz com que as pessoas extraem no primeiro momento. Então esse espaço, esse debate é importantíssimo para que a gente possa apresentar à sociedade de Porto Alegre essa nova lógica. Entre os novos projetos está a chamada tarifa de congestionamento. Ela prevê a cobrança de uma taxa de R$ 4,70 de veículos particulares que ingressarem no Centro Histórico de Porto Alegre em dias úteis das 7 às 20 horas. Isso inclui motocicletas e carros de aplicativo, mas por outro lado estarem isentos veículos de socorro médico, veículos oficiais e veículos de moradores da região central. Esse projeto é uma adaptação da ideia inicial de cobrança de uma espécie de pedágio para carros de placados fora de Porto Alegre entarem no município. Nós alteramos a questão da tarifa de congestionamento. Existia aquele questionamento, por que só fora de Porto Alegre? Isso é uma exclusão das pessoas que moram no entorno para que possam utilizar a cidade. Muita gente só trabalha em Porto Alegre, não tem emprego na sua cidade de origem, precisa vir a Porto Alegre. Então, com todas essas críticas e contribuições que são muito sempre bem-vindas, nós reformulamos o projeto e em vários programas eu escutei o seguinte, em programas onde a gente não participava, mas que tinham participação de até vereadores da cidade. Se fosse só no centro, a gente ia até cantor da ilha, mas dessa forma era uma proposta excluente, então nós fizemos os ajustes necessários e trouxemos o modelo para a área central, tentando urbanizar o centro, tentando reduzir a produção do centro histórico de Porto Alegre e devolver esse espaço aqui para o cidadão e não para o automóvel, a humanização do espaço, a cidade para as pessoas. Com a contribuição dessas pessoas que querem vir de carro, você pode reduzir a tarifa para o cidadão que vem de ônibus, que sempre pagou a tarifa dele para entrar no centro, você pode reduzir a tarifa dele em R$ 1,60. E aí nós temos que perguntar para essas pessoas o que elas acham de retornar para elas o investimento que elas fizeram durante todos esses anos para poder fazer vaga de estacionamento no centro, para ampliação de infraestrutura no centro, ou na cidade como um todo, para sustentar a finalização viária de quem nunca teve carro. Então esse é o espanso que causa na hora que você inverte a lógica do financiamento. Trazer para o transporte público o financiamento que sempre foi dedicado ou priorizado para o transporte individual. Com a delimitação de uma área, ele é agora inspirado em iniciativas globais como as existentes em Santiago, Nova Iorque, Londres e Milão. A tarifa de congestionamento, no Brasil, é uma novidade. É o único projeto, praticamente, que a gente não tem simular aqui no país. Nós fizemos aqui um mapa da área central e utilizamos a primeira terimetral, que é a Avenida Loureiro da Silva, conectando ali até lá o túnel da Conceição, chegando até a rodoviária, passando ali pela redenção, e a Avenida Amauá, do outro lado, na beira do Guaíba. Então nós temos nove pontos de acesso para entrar na área do centro histórico. Nesses nove pontos de acesso, que são a Avenida Presidencial Lular, a General Vasco Alves, Augusto Carvalho, Borde de Medeiros, Lime Silva, João Pessoa, Oswaldo Aranha, Alberto Binho e Mauá, nesses nove pontos nós teríamos um sistema de monitoramentos que ele pode fiscalizar a leitura da placa e ver se aquele veículo pagou a tarifa para entrar naquela área ou não. Quem não pagou a tarifa e, por acaso, foi flagrado, vai ter um tempo para se regularizar. Nós estamos projetando aqui, de acordo com as questões tecnológicas dos equipamentos e dos sistemas de monitoramento que a gente está estudando, para que ele possa regularizar. A partir desse prazo, vamos supor aqui que seja de 72 horas, tá? Não estou dizendo que será isso, porque a gente ainda precisa definir com relação à parte do sistema de pagamento. Mas vamos supor que sejam 72 horas. Após 72 horas, a pessoa não regularizar, ela entra no período em que ela está passível de autuação. E aí, através do Código de Trânsito, a gente pode emitir uma multa que é a multa por circular em área restrinta. Essa multa é da ordem de R$ 190,00, aproximadamente. O secretário minimizou as críticas de que esse valor a ser cobrado é muito alto. Isso nunca foi entendido. É quanto custa uma hora de funcionamento aqui na área central? Então, isso nunca foi um impedimento para essas pessoas que utilizam o automóvel de chegar até o centro e de utilizar o seu veículo. Agora, se ficar muito caro o dia de carro, venha de ônibus. Porque nós vamos ter ônibus em faixas suzinhas, com mais velocidade, então vai ser mais rápido de ônibus. Nós vamos ter mais passageiros no sistema de ônibus. Nós vamos ter veículos mais novos no sistema de ônibus. Tem o GPS para a pessoa se orientar e se organizar. tem um aplicativo para ela utilizar. Ou seja, todo esse movimento, ele tem uma lógica. A Prefeitura também projeta o uso de receitas extratarifárias para reduzir a tarifa do transporte coletivo. Por exemplo, verbas de publicidade, rendimentos da compra do passe antecipado ou dinheiro arrecadado de estacionamentos públicos, como a área azul. Outra medida é a alteração no processo de emissão do cartão escolar, com a retirada da obrigatoriedade de intermediação de grêmios estudantis e centros acadêmicos. Nos projetos de número 4 e 5, o Executivo busca uma revisão da lei que cria o sistema de transporte de Porto Alegre e da legislação de ônibus, tornando-as mais flexíveis. E fazemos aqui uma revisão ampla da legislação de ônibus e da lei 8.133, que é a lei, inclusive, que participa da criação da IPTC, onde a gente flexibiliza a nossa legislação até para dar respostas mais ágeis que o momento atual exige, como, por exemplo, a utilização de veículos senores, a redução de algumas burocracias para se implantar novas tecnologias, enfim, facilitando a vida do gestor público para que ele possa atender a sociedade com mais agilidade e entregar o serviço que ela espera. De acordo com o Trottoriello, a ideia da Prefeitura é deixar o transporte público mais atrativo na cidade. Primeiro, tecnologia, infraestrutura, e agora a gente ataca o preço, que é a questão para trazer o cidadão de volta, trazer o ônibus como ator principal desse universo da mobilidade urbana para que, com mais passageiros e com mais recursos, a gente possa, em outro momento, investir na qualidade. Coisa que o governo Marquesan também já está fazendo. Como nós aí, a maior renovação de trota da história, da Carrisco, 98 novos veículos zero quilômetros, que traz essa característica de melhorar o conforto e a qualidade dos nossos veículos para o transporte coletivo de Porto Alegre. São as diferentes coisas que nós estamos trabalhando para recuperar o prestígio, o protagonismo e a qualidade do transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Direto ao ponto de hoje, fica por aqui. Eu sou Eric Raul, que é a edição é de Ame Fala em Cara. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí